Bom dia, pessoal! O quadro está pronto, ok? Aqui em cima entrou as duas fases, no disjuntor geral, saiu do geral, fez a volta aqui, entrou no DR, fase 1, fase 2. Saiu do DR, fase 1, fase 2, desceu aqui embaixo, alimentou esse barramento tipo pente e alimentou os circuitos terminais, ok? Isso aqui é do chuveiro, iluminação, iluminação, tomada, tomada, tomada e tomada. Esse aqui é do micro-ondas, ok? E está pronto aqui, pessoal. Vamos fazer um teste do DR e vai desarmar. Desarmou, armar ele de novo. É isso aí. Aqui em cima, a gente vai colocar as luminárias, porque vão pintar ainda, vai colocar as luminárias. Aí você mostra ali as tomadas. Isso aqui é a tomada do micro-ondas, circuito separado. Isso aqui são os outros circuitos, 127 volts. Aqui tem uma tomada, 127 volts, e a vermelha 220. Aqui a gente vai colocar a luminária aí para ver se pintar. Aí a sala também está pronta. As tomadas. Aqui é um paralelo. As tomadinhas ali. Aqui tem outro paralelo. Paralelo ali. E aqui é o banheiro. O banheiro também está pronto. Ok? O banheiro está pronto também. As tomadas ali. Aqui vai um ponto de iluminação. E aqui o chuveiro. O chuveiro até já instalado já. Ok, pessoal? É isso aí. Até mais o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Deixa seu joinha aí. E compartilhe esse vídeo. Valeu! Pessoal, mais um serviço finalizado. Não é? Graças a Deus, tudo certo? E aí no lugar, de um tom geral. Identificação na porta. Está vendo? Ok. Tudo certinho aí. Beleza? Mais um serviço finalizado. Com sucesso! Valeu! Valeu! Até o próximo vídeo! Se inscreva no canal. Deixe seu joinha aí. Ative o sininho das notificações. Obrigado a todos. Que Deus abençoe.